Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma pesquisa recente saiu e deu como só um terço dos católicos nos Estados Unidos crê que a Eucaristia é o corpo de Cristo, resultado de uma péssima catequese. E também nós vemos isso no Brasil. São poucos que são bem instruídos na catequese. Há muitas pessoas que não sabem que a Eucaristia, Sagrada Comunhão, é o corpo de Cristo. O vinho é o sangue de Cristo. Demonstra que temos muito emotivismo, música alegre, política socialista. Na igreja e pouca catequese. A maioria dos católicos que se autodominam assim não acredita neste ensinamento central. Foram 69% dos católicos que acreditaram que a hóstia e o vinho consagrados são apenas símbolos e não o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um dado alarmante. Aqui tem a tabela, vou deixar aqui um print da tabela. Sendo assim, somente 31% afirma crer que, durante a missa, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A pesquisa também testou o conhecimento dos católicos sobre os ensinamentos da igreja. Nesse sentido, também revelou que os católicos que creem que a Eucaristia é apenas um símbolo de Jesus, não sabem que a transsubstanciação ocorre neste momento. A maioria dos católicos que acreditam que o corpo e o vinho são simbólicos não sabem que a igreja sustenta que a transsubstanciação ocorre. No geral, 43% dos católicos acreditam que o pão e o vinho são simbólicos e que isso refere à posição da igreja. No entanto, um em cada cinco católicos, 22%, rejeita a ideia de transsubstanciação. Apesar de saber que é um ensinamento da igreja católica, explica, fecha aspas. É muito triste ver tamanha apostasia e tamanho, digamos que, falta de informação. Ver até mesmo que as pessoas que aprendem isso, elas rejeitam, acham que é, digamos que, impossível tal coisa. Acabam pisando realmente na ideia do que é Deus, que para Deus pode tudo. Eles realmente não conhecem os milagres eucarísticos, além da nossa santa tradição. É muito triste ver isso. E muito triste também ver que no Brasil ocorre a mesma coisa. Ocorre sim. Acabam colocando qualquer um para dar catequese e pensamentos como este ficam recorrentes, ficam normais. É triste. A pesquisa também mostra que aproximadamente 6 entre 10, 63% dos católicos mais praticantes, isto é, aqueles que frequentam a missa pelo menos uma vez por semana, aceitam o ensinamento da igreja sobre a transsubstanciação. Isso aqui está na matéria. É uma coisa alarmante. Você vê a pessoa indo sempre e tudo mais, às vezes até mesmo não sempre, e não crê, não quer aceitar este ensinamento. Estes são os tempos que muito se ensina sobre política, emotivismo, música alegre na igreja. E pouco se tem do catecismo. Precisamos, irmãos, cada vez mais nos informar, informar também o nosso irmão sobre este tema central. É o nosso centro. Não adianta você querer fazer milhões de apostolados, etc. Querer criticar XY, lutar contra XY, e não ser um bom catequista, um bom leigo que esteja disponível para catequizar a todos, sejam os mais velhos, sejam os mais novos. Este é o nosso dever. Dever. Que Deus abençoe a todos, que levemos esta pesquisa, esta singela pesquisa, como um aprendizado. Que todos nós possamos cada um ser um catequista também. E também exortar os padres sobre este tema. Pedir mais presença dos padres na catequese, mais formação aos catequistas, e muita também disciplina aos que querem ser catequistas. Deus abençoe a todos. Maria sempre, São Pio Décimo, Oropronobis. Amém.